Olá pessoal, e lá vamos nós, como diria a bruxa do pica-pau, mais um radar entrando no ar nos nossos corações e em nossas vidas. Tu tá com a TV sintonizada aqui no programa de todas as tribos, graças ao sinal digital da TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Se tu quiser, tem também a opção da internet no tve.com.br, é só entrar lá, clicar na página TVE ao vivo e pronto. Tu pode nos assistir de qualquer lugar, até mesmo do pântano do Zé Jacaré. E no programa de hoje a gente fala da programação do Novembro Negro da URGS. No quadro Radar Apresenta, tu vai conhecer melhor a banda baiana Maglore e vai ficar por dentro ainda da série Crisálida, voltada para o público com deficiência auditiva. E a trilha sonora da tarde de hoje é com muito blues, tem uma fera sentada no piano aqui no palco do Radar, Luciano Leães. Manda ver aí, meu velho. Vamos lá, Suel Jolly Blues. I'd rather be alone than in bad company I'd rather be alone than in bad company Well, before I do your own, we better quit They say the pressure's green on the other side of the fence They say the pressure's green on the other side of the fence But I am good without a guard Keep out fair weather friends Never feel in the air Better than the G You never take a sweet melody I'll take a ride, ride, ride On my swell Jolly Blues I'll take a ride, ride, ride I'll take a ride, ride, ride On my swell Jolly Blues I'll take a ride, ride, ride On my swell Jolly Blues Amém. 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 Então, a marcha é organizada por diversos coletivos de negros, população ligada aos quilombos também, a população quilombola e demais coletivos de negritude da cidade, que se reuniram aí ao longo de vários meses. E a marcha traz várias pautas, como o genocídio contra a população negra, a falta de acesso a questões básicas de saúde, de educação e também problematiza essa situação do negro na sociedade hoje, cobrando respostas. Vai colocar em pauta o assassinato do mestre Moa, que completou um ano há pouco tempo, Marielle Franco sem resposta ainda, a menina Agatha morta no Rio pelo Estado. Então, problematiza essas diversas questões também os territórios negros, os quilombos, que estão sofrendo constantes ameaças de reintegração de posse, colocando em risco muitas famílias que hoje moram nesses lugares. Por isso, o Brasil atingiu um indicador inédito neste ano, segundo o IBGE, pessoas que se identificam como pretas ou pardas superaram aquelas autodeclaradas brancas. Como é que vocês veem, qual é a percepção de vocês com relação a isso, ao acesso escolar pelos negros? Eu olho esses dados com muita alegria e esperança, mas também com cautela, Messias. Talvez os dados sejam puxados por outra parte do país, porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na URGS, nas federais, eu não vejo essa presença do negro tão presente efetivamente. Claro que aumentou bastante, tem mais negros, mas ainda não, é minoria. E a maioria dos negros que estão na URGS é na higienização, não tem professor negro, tem poucos professores negros, alunos minoritários ainda. Tem muito a crescer, a gente olha com bastante alegria, mas de forma alguma dá para minimizar os efeitos das cotas, valorizar cada vez mais ela, para evitar que nenhum retrocesso aconteça. Aconteceu, estamos bem, mas precisamos melhorar muito mais a presença do negro na URGS e em todas as outras universidades, inclusive privadas, como para a Uni. Para o pessoal participar e as atividades, onde é que eles podem buscar informações, são tantas, né? São, e estão todas concentradas no site urgs.br barra novembronegro, dá para perceber todas as atividades e quero destacar uma rapidamente, que é o Seminário de Cientes Negros de Pós-Graduação. E ela congrega URGS, PUC, Unicinos e UBRA, justamente para negros falarem sobre negros, sobre as suas pesquisas, nas mais diversas áreas químicas, exatas, português, literatura, para falar o que você está produzindo a nível de esticto-senso, né? Mestrado e doutorado. Vai ser dia 28, 29 na URGS, na Faculdade de Educação. E a abertura vai ser dia 28, que é uma quinta-feira, às seis e meia, aí no Salão de Atos da URGS. Todo mundo convidado, então, essa e outras tantas atividades aí do Novembro Negro. Parabéns, guris, por essa iniciativa. Vamos correndo lá para a marcha depois aqui do programa. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o radar aqui na TVE. Não sai daí. A gente faz um rápido intervalo e já volta com a marcha. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o objetivo esse sono vocês, então. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o ROAST! Música 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 No radar esse cara que é considerado um dos melhores músicos ligados ao blues na atualidade, Luciano Leães, bem vindo cara. Tudo certo, prazer imenso, prazer é meu sempre vir aqui na TVR. Velho, como é que tu chegou nesse patamar aí tu fizeste algum pacto que nem o Robert Johnson, alguma crossroad aí? Cara, eu acho que em primeiro lugar é muita paixão pelo que faz e também dedicação, né? Mas eu acho que a dedicação vem junto com a paixão, acho que quando gosta muito de uma coisa não te importa e faz isso sempre, né? Como é que começou o teu envolvimento aí com o instrumento, né? Com o gênero também, cara? E como é que tu desenvolveu o teu estilo, velho? Cara, piano, tinha um piano na casa da minha avó e meus tios tocavam, então eu tocava piano como uma brincadeira. Daí depois jovem, assim, adolescente, pré-adolescente, já com uns 11 anos, já ouvia rock. Daí eu ouvia o Chuck Berry, casualmente, que tá aí com a camisa. E o pianista do Chuck Berry, que era o Johnny Johnson, virou um dos maiores ídolos. Porque eu pegava aquela fita cassete e tentava ouvir aquele piano lá no fundo. E um dia eu comprei um disco do Johnny Johnson, que era um disco de blues. E daí, quando eu tinha uns 13 anos, 14, e daí eu me apaixonei pelo blues mesmo. Cara, os teus ídolos aí, tuas influências, são os mesmos que merecem aí as tuas releituras hoje? Ah, com certeza, cara. Só que isso é muito legal. Eu acho que na música, não só dentro do blues, mas eu acho que a gente tem que ouvir de tudo, né? Então, mantém os mesmos ídolos, mas a gente vai descobrindo também gente muito boa, gente nova, coisas diferentes. Eu acho que fazer, que nem dizem lá em New Orleans, um grande gumball de tudo, né? Que seria a nossa feijoada, botar tudo junto e misturar e ver o que acontece. Cara, tu começou lá junto com o Fernando, no Noronha? Isso, o Noronha foi... Eu tocava antes já com meus primos, lá o Guilherme e o Cristiano. E um dia eu tava tocando com esse meu primo num bar que a gente tocava em troca de bebidas. E daí o Noronha chegou nesse bar e foi fazer um som com a gente. Vai, foi conexão de primeira, assim. Enrolou uma interação de irmão que tamo até hoje tocando junto aí. Cara, e tu é o responsável aí, o criador do Clube do Blues, né? Que vem trazendo aí, colocando, recolocando, né? Porto Alegre na rota dos shows internacionais do gênero e tudo mais. Cara, como é que vem sendo feita essa curadoria aí há cinco anos já, né, velho? Começou lá como Blues Society, né? Conta a história pra gente do Clube do Blues. Cara, muita dedicação, muita paixão também. Como eu falei antes, vale também pro Clube do Blues, né? Eu fazia as turnês pelo Brasil, inclusive fiz turnês com alguns músicos americanos. Eu fiz lá nos Estados Unidos. Depois teve com a Nika Chambers. A gente foi pra Romênia, Suíça, Estados Unidos, Brasil e não vinha aqui pro Sul. Então eu pensei, cara, a gente tem que trazer essa galera pra cá porque o Rio Grande do Sul é um grande polo de Blues do Brasil, da América Latina. Prova disso é o que a gente vai falar depois, o Mississippi Delta Blues Festival. Sim, sim. E então eu resolvi começar essa iniciativa de trazer esses artistas pra cá. Cinco anos, grandes nomes, o pessoal que ganha o Blues Music Awards, que é o Grammy do Blues. São realmente grandes nomes do Blues da atualidade que estão girando o mundo e vêm tocar em Porto Alegre. Já que falamos aí no Mississippi, então qual é a tua expectativa pra tocar no Mississippi aí, né, cara? Esse sábado já, velho? É, esse sábado, dia 23. Cara, seis palcos, né, simultâneos lá, né? Cara, é um playground tanto pros músicos quanto pros amantes do Blues, assim, né? Então é... Começa a quinta-feira, né, são 13 dias de festival. Eu vou tocar no sábado, né, às 8 horas. Big Chiefs completos, time completasso mesmo, vamos com o sopro. E o tema desse ano é New Orleans, Mardi Gras. Nada mais justo do que a gente fazer um show homenageando o Mardi Gras, a música de New Orleans, os meus grandes ídolos de New Orleans. E também apresentar algumas músicas do meu primeiro disco e do próximo disco que eu tô começando a trabalhar agora. Teu primeiro disco tá aqui na minha mão, né, cara? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Cara, conta pra gente a história desse disco aqui, a produção desse disco. Agora esse aqui já é um novo com, né, tem acréscimo aqui, né? É, isso aí. Agora a gente fez uma nova prensagem, quem quiser pode entrar em contato aí pelas redes, né? Mas foi o disco que eu lancei no final de 2015. A arte é da Mônica Kelly, uma grande artista lá de New Orleans, que faz vários trabalhos lá. Muitos músicos incríveis, assim, que eu admiro. Ron Levy, que tocava com o B.B. King, o Albert King. Tem um trio de sopros lá de New Orleans. Uma galera da pesada. Fora a galera daqui, Solon Fishbone, Gabriel Guedes, da Pata de Elefante. Fora os Big Chiefs, né? Toda essa galera da pesada aí que vai tocar comigo lá no festival. E agora com uma faixa extra, junto com a Orquestra Unicino Zancheta, com o arranjo do Alexandre Ostrovski. Luciano, comemorando, estão 25 anos aí de carreira. Como é que estão essas comemorações aí, cara? Vem disco novo aí ou não? Estamos começando a preparar o disco novo. Muitas comemorações. Fizemos a abertura das celebrações, que vão seguir ano que vem, no Teatro de Arena. E com certeza agora, esse fim de semana lá no Mississippi Delta Blues Festival, vamos fazer uma grande festa, não só para o Mardi Gras, porque eu acho que é 11 anos de festival já, mas também celebrar mais uma vez os 25 anos de carreira. Maravilha. Vamos ouvir o que agora aqui para encerrar o Radar? Vamos encerrar com a música que abre o disco, The Power of Love. Uma música que me trouxe muitas alegrias. E dedico essa música ao grande mestre, grande ídolo, Willi Walker, que nos deixou, infelizmente, grande cantor, que veio várias vezes tocar aqui pelo Clube do Blues. E com certeza vai ser homenageado aí ao longo desse ano. Maravilha, cara. Obrigado por tua presença aqui no Radar. O Radar de hoje fica por aqui. Lembrando que tem reprise do programa logo mais às 11h30 da noite. Curte mais um Blues aí com o Luciano Leães. A gente se encontra amanhã aqui na TVE. Valeu a companhia. Tchau. Valeu. Sábado, então, lá no Mississippi Delta. Blues Festival. Luciano Leães e da Big Chiefs. Well, if you don't know by now, I won't squeeze you, since I met you, girl. And if you don't know by now, I won't leave you, just too bad for you. And if you don't know by now, I can't pretend. Can't, can't, can't pretend Like a man, like a man I've lost the faith in love I'm so lucky you came away Have you ever heard about the power of love? Well, if you don't know by now I wanna be with you Till the end of time, baby Till the end of time Well, if you don't know by now I wanna be with you Till the end of time I may preach and be just friend And I'll be so late and again Can't, can't, can't pretend Like a man, like a man I've lost the faith in love I'm so lucky you came away Have you ever heard about the power of love? I'm so lucky you came away